Um bárbaro crime cometido no interior de Barracão, o achado de um cadáver carbonizado na manhã seguinte. Este foi o resultado de uma cabra assassinato no último final de semana. Domingo, por volta das 9 horas e 40 minutos, policiais militares se deslocaram até a linha Campinas, no interior de Barracão, onde, segundo o solicitante, havia o corpo de uma pessoa queimada na lateral da estrada que dá acesso a uma madeireira. Chegando no local, houve a constatação de que se tratava de um corpo do sexo feminino, grande parte carbonizado, confirmado pelos documentos como sendo Luciana da Silva Lubashevski. Após a constatação, a polícia civil, criminalística e ML foram acionados. O que aconteceu na noite anterior, ninguém saberá informar. Aparentemente, apenas este gato, invisível em estado de choque, é testemunha deste macabro crime, deixando a pergunta que paira no ar. Quem e por qual motivo matou essa mulher? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti